Como é que é malta da pesada? Estamos aqui de volta para mais um episódio de Biomutant. E no episódio passado viemos aqui ter com o Gizmo novamente o reencontro entre amigos do passado. E ele por acaso é a pessoa que está aqui a tentar derrotar o World Eater e ele então tinha ali um Mekton que nós acabamos por usar para entrar na Dead Zone pela primeira vez. Que é aqui este espaço onde se encontram os World Eaters. Eu penso que aqui nesta zona também será outra Dead Zone onde será necessário outro tipo de equipamento como o Mekton. Porque eu acho que não consigo chamar o Mekton para fora aqui da Dead Zone. E já temos até aqui a quest de ir matar, de ir dar defeito ao Jumbo Puff. Mas eu decidi que vamos primeiro fazer aqui estas missões das Tribes antes de fazer isso. E depois só no fim deste primeiro capítulo é que vamos então enfrentar ali o World Eater. E até aparece aqui o Gizmo. Então como disse vamos até aqui ao da Myriad Tribe. Também gostava de vir aqui até cá em baixo mas parece ser um pouco afastado. Por isso para já ainda não vamos fazer isso. Provavelmente isto é um sítio. Ok, vamos vendo aqui estes caminhos. Okimos aqui já para ir lá teres. Mas parece que está afastado. Por isso vamos só seguir este caminho normal. Depois aqui temos então a decisão para depois voltar. Depois fazemos isso. Bem, vamos então ali ao Meet the War Party dos Myriad. Vamos lá dar Meet com eles. Também podia dar Fast Travel para aqui e chegar ali rapidamente. E depois dar Fast Travel novamente. Não vale a pena. Vamos de Old Fashioned Way. On Foot. Então deve dar aqui uma estradita para nós a percorrermos. Tinha os Whales. That's nice. Olha estão ali inimigos. Não são inimigos e aliados. Ah, eu no episódio passado. Exatamente. Olha e abrimos de nível. No episódio passado nós demos a pego e temos uma arma nova. Ui, estamos a levar Fire Damage. Só falta o grandão. É nível seja lá. Mas não é Qualquer Ui, vai Manda a fogo. Mas ele não é rival para a nossa shotgun. Ele não tem range basicamente. Acho que estamos bem equipados. Estamos fortes em um gel como me parece. Este cajo tem grande escudo. Nem bem nada à frente. Não tem loot. That's sad. Bem, vamos continuar então. O que é isto aqui? Oh, é um interagível. Ah, e temos de evoluir. Ih, os FPS cairam completamente. That's a resource totem. A monument left behind by those that picked scrap trying to keep the area clean. Materials. You found a scrap totem bashed with your weapon to gather materials. Oh, nice. Looks like some solid wood scrap there. Só me deu uma plank e isto tudo. Wow. E tem ali... What's that? Ali é para ir ter com o Gizmo, né? Nós chegamos a abrir aquela porta, exatamente. Um shortcut, I guess. Ah, level up. Exatamente. Olha, olha. Nós podemos apanhar isto. Pet and keep creature. Isto é um skivit. I guess que isto só nos dá aura. Agora por aqui. Vou para baixo. Tinha de ir para cima. E tenho de dar level up ainda. Ok, vamos já dar aqui na... Agility outra vez. Acho que vou dar sempre na Agility em todos os... Forever. Basicamente. Olha, temos um side point. Mas estamos a guardar. Sem dúvida que estamos a guardar. Porque nós... E bluímos aqui o... O blink e não foi... Não é nada de especial mesmo. Por isso nem sequer estou muito preocupado com esses psi pontos, nem nada. Isso é um Jagnetribe outpost. Onde? Oh, lá em cima. Então estava a ir bem. Ah, não posso ir pela railing. Exatamente. Ok. Depois também parece que dá para ir lá para baixo. Olha ali outro scrap pile. Scrap totem. O que é isso? Isso é definitivamente algo. Eu só não sei o que ainda. Oh, é isso que é isso. Nice. Oh, não. Oh, meu Deus. Passava aqui a morrer. Eu bem tinha ouvido. Que VIP. Kill creature. Ok, então parece que temos ali uns inimigos. E... Os meus FPS estão aqui aí neste episódio. Não sei o que é que está a passar. Estou a ter aqui... Já no episódio passado senti um... Uns ligeiros frame drops. Por isso vamos fazer aqui uma alteração nos settings. Rapidinho. Vamos ver o que é que está aqui. Que é um pouco desnecessário. Portanto, basicamente tirei um pouco da Shadows. E também tirei do World Distance. Draw Distance. Que é o que costumam puxar mais. E vamos ver como é que fica agora. Sem dúvida que estes são todos inimigos. Estão aqui todos pretinhos. E tem ali nossos aliados a serem executados. Ok. Ok. Ainda bem que não dá para atingir os nossos aliados. Senão já os tinha matado a todos. Eles parece que não têm hipótese contra a nossa shotgun. Parece que a nossa shotgun. Tão tendo knockback de alguma forma. E eles simplesmente não conseguem lidar com isso. O que é isso? Essa dark cobra. Right there. Posso interagir? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Dizem que há um amigo debaixo do Chugyard. Obsessado com tecnologia de antigos. Isso é tudo por agora. Muito bom. Muito bom. Não tinha muito mais a dizer. Então não tem problema. Eu estava a falar do Gizmo. Gente, já lá foi. E este. So, ele... Eu sei... So, meu... Eu gosto de sua hat. Uh... Co... 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 Então podemos ou matá-lo ou salvá-lo e obviamente que vamos salvá-lo e dá a pena ter a agir primeiro com ele. Is glad you're no true-blooded Jagni and says how embarrassing it would be to be related to a do-gooder like you. What? Ele sei não vai far anê-lo ou Toulomé? Says you should take it easy. I'll take it easy then. I'm just kidding. Brighten the world. Ai, agora estão contentes. Olha... Are you okay? Olha o outro side point. Nice. Hello. Glad you're wise enough to work during the day. Says talking to you was interesting. Same bro, same. Hey, this is a syphala. Hate that you're wasting your time trying to improve things. Better to wipe the slate clean. Okay, este é do Jagni's. Mas está contento de eu ter salvo do Jagni's. Okay, vou deixá-los em paz. Acho que esta gente é tolinha da cabeça. And this is a Jagni... Stuff. Okay, tenho aqui qualquer coisa para colecionar. Tenho aqui umas trincheiras, tal como nos Myriad. Oh-ho. Hello. Uh, Crash. Okay, overpowered. The damage inflicted. Okay. Strength. Interessante. A gente não está a evoluir a strength para já. Mas podemos fazer isso. Okay, parece que o que está para interagir é aqui. Um chest. Uh, e bioblobs. Uh, um bioblob. Uh, um bioblob. Um bioblob como esse pode te fazer realmente triste. Top mod. Eu não tenho isso na minha coisa. Vamos lá ver. Não tenho nenhum top mod. Na minha shotgun. Offhand. Rinsed. Can I create a new one? Time to get crafty. Eu estou a criar isto, mas eu sei que consigo dar type shotgun. Eu consigo dar dual wield com uma shotgun também? Bem, vamos experimentar. Uh, eu não sei se... Eu não vou gastar... Eu não vou... Eu não vou gastar... Top mod. Exatamente. Não vou gastar os crafting materials, se não tenho a certeza. Vou experimentar com uma arma que apanhar simplesmente. Back. Acho que não tenho mais nada que possa dar aqui. Muzzle. Tenho aquele. Estes são sem dúvida piores. Magazine. No top mod. Só me falta uma magazine. Não tenho nada. Na main hand. Diz-se que tem aqui alguma coisa. Add on ou... Add on. Handle. Não, já tenho o melhor. Não sei o que é que tem... Ah, é isto. O crush. Ok, nem é muito mal. Não chega a dar tanto dano como isto. Mas tira menos dano. Pelo menos. Mas aqui o... Long Cutter ainda continua a ser o melhor. Ok, o que é que tem de novo ainda? É isto. Eu já vi, sim. Estas coisas dos novos já têm um bocadinho, sinceramente, legs. Got new legs. Nível 30. Uau. Ok. And torso. Não chegamos a nível 12, infelizmente. Ok, agora só resta. Eu podia explorar mais um bocadinho. Ainda o vou fazer. Mas estou mais confiante que vai ter alguma coisa aqui em cima do que aqui nas restantes trancheiras. Cá está. And that's a rifle. Ok. E é preciso 30 de vitality. Uau. Ok, mas não parece ser grande coisa. Hello. Ah, eu não quero ir para lá, dar. Quero cair. É mais rápido. New wong fu. Oh, yes. Mas já não vou usar aí nada disto. Numa wong fu. Não vou usar o upgrade points. Vai ser no perks. Em dúvida. Em general. Maybe. Luck out. Charmer. Oh, my God. Oh, my God. I don't stick low than equipment. Clip. Oh, my God. This is all good. Ok, tem aqui cenas boas boas. Vamos guardar. Hoje é para o upgrade points. Sem dúvida. Nem vale a pena ler mais. Que os que eu já li já são mesmo bons. New stock. Damage 5, pessoal. Nós temos um small stock. Nada como uma história com um endo inesperado. Deixa eu ver. Eu até quero ver se ele usa as duas mãos. Usa. Não usa. Quer mesmo experimentar se ele consegue dar dual wield com as duas. Com a shotgun, aliás. Ok, vamos lá ver então este fortress. Mercadorpus. O que é o final nome? Oh, hello. What are you? If only someone were tough enough to stop something as humongous as that monster. Humongous what? Bebek, bepa, man, para, popak. Says you're welcome back. Hello. That's a big boy. Let's see. Ok, já descobrimos mais um pouco do mapa aqui. Bem, estes parecem ser nossos amigos. Parecem ser dos Myriad. Mas eu queria lutar contra este grandão. Oh my god, what's that? Oh my god. That was unexpected. Ali era uma power plant. Nuclear power plant. That's awesome. I was not expecting something like that, to be honest. And it's big. Oh my god, it's hella big this area. Nice. Vamos ao que temos em mão. Temos de falar aqui com a War Party. Damage? Says it's time to set the outpost free. Inflict as little damage as possible as you make your way through to the rival captain. Damage? Como assim? Clarifies that rigging the odds in your favor in preparation of the takeover is one thing, but collateral damage is another. Here's the first line of defense. E não é suposto eu o matá-los, ou assim? Não mataca, já está que deu. E estamos a usar aqui o blink. Parece que dá assim um pequeno knockback. Olha, bro, acertaste em mim também, bro. Já vou falar contigo. Espera aí um bocadinho. Oh my god. The boom hut. Oh my god. I took some damage. How does one do that? Isso é o lugar. Acertou. Ah, tenho de saltar. É isso. Hello? Ah, eu tenho de usar as bombas. Acho que eu. Yep. That's nice. e temos agora a ler um puzzle é um bom mecânico vamos poder ter explicado melhor ok, estamos a ganhar salva desvaliosa a chegar sem alguma coisa a dizer? não, de repente está impressionadíssimos espinhe o piloto e abrime aquela drain sim tudo está encarnando juntos o que aconteceu? eu aprendi a nadar naquele flashback eu não preciso dos meus amigos eu passo a ir sozinho tantos botões, tantos botões continuem a ir esta caixa está mantendo um ajudador ok algumas destas cutscene são um bocado grandes para ser sincero ok ok, já vamos libertar aquele gajo vamos só ver o que é que tem aqui dentro absolutamente nada aparentemente o que é triste hello, estas casas não tem nada não tem nada se calhar só quando a gente terminar um nível é que podemos passar por aqui outra vez e ver essas coisas vamos ver nada mas tem aqui estas cenas deve ser algo deve ser algo para fazer elas não esqueceram elas nunca esperavam que ela virem mas não sei se ela Se o 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 Aliás tem aqui muitos itens Please grab them Oh my god Eu estava mesmo a precisar, queria uma armita nova para experimentar, e está aqui uma That's a extermino Fropgaster Pick up Agora vamos ver se eu consigo dar duas wields a duas cenas diferentes Gear Offhand Ranged Acho que está Ah não, posso equipar duas armas ao mesmo tempo, não posso dar duas wield É isso O Iks I guess, pode dar jeito Então, vou, deixem-me só fazer aqui uma coisinha que eu agora quero experimentar, vou fazer uma arma nova Craft new weapon Craft new weapon Com a rifle Ah, não tenho este Boom buffer Oh, ok, pois, porque é preciso aquela nível Rifles, guns Pois deve ser só guns E o que eu tenho é uma Rifle Ele equipa Como é que ele equipa? Com as duas mãos Ok, estranho Então vamos só dar upgrade a esta Modify Então no grip É Posso ficar este No stock, temos aqui um para pôr Posso pôr os dois, I guess Mas faltam-me cenas Tenho de descartar alguma coisa Bem, então não vamos fazer nada Vamos continuar Tenho de passar muito tempo no inventário nestes episódios Mas A gente quer é mais ação Ok, não tenho aqui nada Olha, tenho aqui uma entrada Quer dizer, eu ainda não entrei em nenhum destes sítios Embora não tenha aqui nada Então deixem-me de situar Aqui eu já vim, certo? Será que estou completamente perdido? Ok, já sei onde é que estou Ok, está aqui a jaula Exatamente Então fomos ter mais ou menos a mão de sítimos Tem aqui isto escondido E é sério que não vai ter nada? That's really disappointing Deve ser noutra altura, vou confiar nisso Um pesquisador O caffolding parece inestável Ui, então temos de ir rapidamente Matar aquela Scaffolding onde ele está Deve ser claro do red ray Aqui está a segunda linha de defesa Ah, eu vejo Então o caffolding Hello? É este? Eu não estou a perceber Como é que eu tiro o sharp shooter então? Oh, that's a big boy E ainda não percebi como é que se mata ali Aqui o gajo lá de cima Break Break what? I need to break something I need to break something Red means danger Eu não sei o que é que tenho de fazer neste gajo Ai tenho de dar break isto bro De alguma forma Oh, oh, oh ah sim Oh, ah sim Oh, oh, a Awaksy Ah sim? Já tem a vida toda ou o que? É complicado, dê-lo outra vez Nada, ele faltava aqui a coçá-los Comand, toma Inga não temos a vida toda, mas já está a recuperar Isso parece explodir Escuta-lo e assista-lo bater Não, não tão perto Kaboom! Você está! Quase lá! Quase lá! Claim da eyeball outpost Foi tão simples Espero que só seja Espero que... Te agradeço A sua tribe está crescendo mais forte Espero que isto... Tenha sido fácil por ser a primeira Não, não é? Não, não é? O que é isso? A TRIBE WEAPON Each tribe has a own TRIBE WEAPON If you defeat a rival tribe you acquire its WEAPON By helping your own tribe you acquire its WEAPON Switch Alliance You are now allied with a tribe You can decide to switch your alliance and alliance with a different tribe Go to a Tri-Fort and talk to their Sifu to change your religions Oh wear it with pride I guess I've got I've got everything I need on Alpha Peruntar's Care Oh I see it's a boomerang Is it strong? Not quite strong enough, I'm sorry Type in Try weapon Can I equip Can I do a wield now? Oh, whatever I'll just keep things Ok, então The open world find a mount Interesting E agora temos que ir para ali para o... Como é que isto chama-se? Não diz o nome deste? Scapdrut ou Urfidruf Vamos primeiro fazer aqui este do mount It's so dark out It's night New Wong Fu Ok I have no idea what it meant Ok, nós aqui podemos vender cenas Algurs Vamos poder vender cenas E vamos agora ver as casas das pessoas Olha Is this a quest? It's so dark out Wonders how something as eternal as the tree of life could ever die Aweile, yeah, pico Says in the past times most would kill time watching moving pictures in the eye box Claims to have seen a working eye box somewhere around here Where is it? Says if you keep your eyes and ears open you might find it Believes the eye box only works if you fix it first, which makes sense You gotta mess with the dials to get the eye box kicking again Otherwise, the eye box will just sit there, quiet and blind I can show people the world with it Says they'd love to see more of it Ok, new quest E manda-nos ir para ali, ok Oh, e como eu disse agora Nice Agora que a gente capturou isto é que tenho os colecionáveis aqui O que é estranho eu preferia roubar a tribo adversária do que a nossa mas O jogo é que sabe Someone's work? Olha este também tem uma quest Nice A noia, you do Oh, come on Complain it's impossible to keep anything safe Now that the world is coming to an end They found a strong box once that might be able to stand up to even the loopa loopin's teeth It was too heavy for them, but someone like you could carry it How do I open it now? Is the strong box too strong for the loopa looping? Figures there's only one way to know for sure Says the strong box isn't too far away Unless someone else moved it Just go grab that strong box and haul it out of there Too good to just leave it What do I do Without you? It's just going to rust bust I could protect things for people in that strong box I could protect things for people in that strong box I wonder, the world well as a Figures you'd be the best safekeeper around Ok, new quest Tem que estar atento então aqui Atento aos audiões Só os que tem aquela coisinha So Mais um chest Oh It's better than ours Só por um armor It's not quite better though Como vem aqui só dá mais um armor Mas retira a health key Energy and Regen Por isso vamos só Não vamos equipar Ok, vamos agora cá em cima a ver o que é que tem Pra já nada E um chest Fraquito Fica no nosso inventário Para materials talvez Quando for necessário Quando for necessário Ok Aqui já aqui vim Tenho que estar atento agora Aos Audiões E também voltar a entrar nestas casitas todas Oh That's bad Ok Vamos ver onde é que está a missão da strong box É esta DI box Não, this is DI box Mount Interessante And this is a strong box Então as missões estão todas assim longinhas Ok Vamos Vamos apanhando elas Desbloqueando elas E depois vamos fazendo À medida que nos vamos aproximando Dessas zonas em especifico Ok Por isso é preciso sair Vamos voltar aqui prontão Vamos ver se aqui mais algum tem Um ponto de 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 missão De missão Oh, it's raining E aqui está o Sifu Right, yes Ok, então eu estava a ir na direcção certa Estes não tinham aqui nenhuma missão Aqui já entrei E aqui é onde tem as missões Não as missões Mas os vendors Ok Este vendor o que? Estes vendor mounts Ok, não vamos fazer nada com ele ainda Este aqui Weapons Também não preciso Do Eranged weapons Talvez Acá está Porque elas têm dual Dual wield I need a couple of things Buy Eranged weapons Oh Radioactive gun And it's a shotgun Ok Não tenha qualquer tipo De 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 money E também posso comprar aqui Outras cenas Muzzles You see What can I sell? Let's see I can sell all out things I can sell all out things Outro But a nossa A nossa A nossa é a melhor A nossa Por isso não quero comprar nada disto O que é isso? O que é isso? Psy points O que é isso? Psy points Yep Ok Ok Então Não me parece que eu vou querer comprar nada dos vendors que eles não oferecem nada de jeito É o que eu estou a ver É o que eu estou a ver Vamos ver este nas weapons Oh my god Cliquei no escape too many times Tem que clicar no espaço para dar escape Bases Então temos um plunder que é fraquíssimo Este não é mau Este é péssimo E este mais péssimo é One handed slash weapons Ok E aqui Temos All melee parts Grips Bad Head-ons Not that good Ok Então Já tomei a minha decisão Que não vou comprar nada aqui aos vendors Vamos ver aqui os Mutations Psy powers Nope Ainda nada Com 3 Não era aqui? Este Não me dei aqui Ou já Parece que já Mas se eu ir para o lado errado Que eu queria ver ali aquilo do mount Antes de terminarmos o vídeo Porque parece que vamos poder então andar em cima de um cavalito talvez Aqui no open world Parece-me interessante Estes chiquinhas estão aqui a dançar à chuva Estes chiquinhas estão aqui a dançar à chuva Kept fed Eu apanhei qualquer coisa Pips You found a pip plant Glide under it To gather the pip seed You can use the pip seeds To tame 3 roman mounts Hmm Oh How do I glide? Oh Go dodge Ok Interact Ele curtiu E tínhamos um upgrade point E um level up também Vamos continuar a dar a nada E nos upgrade points Perks general Menos weapons Out there reload time reduced Your automaton's weapons Inflicts Unarmed attacks Clip tech Gosto Olha vou pôr este aqui Addons to close and equip My nave there armor value is increased Não vou pôr nada disso Deixa eu ver aqui os 3 Se são alguns com missing rate requirements Ok acho que vou guardar aqui Pesta da adrenaline Porque parece ser OP E estamos a nível 8 Podemos fazer agora uma coisa engraçada Add Ah podemos equipar Esta cena Podemos modificar estes Os tudo Oh my god Ok Ok Snazzy hatter Not really a good hat Mas fine Esta enable dos Então aqui na main hand We have This one Can I create a new one New melee weapon Não Boa aqui para esta Modify Base type Long cutter Yep Handle pode ficar esta Head on Podemos pôr um clamp Que já tinha craft Your cash of scrap is not quite there yet É preciso scrap Claro Gear Let's go inventory Temos tantos self-packs Temos tantos self-packs No resources Ok That's good Não E este que é que dá? Nada Adrenaline shot No coisas provided Creiogenics até dão Não vou dar scrap para aquilo de fogo Porque a minha shotgun já tem Não sei se tem é suficiente para aquilo que eu queria Dou Acho que vou dar scrap aqui É este É este Stock Que ele é um caro mau Então craft Main hand Modify The base type And Head Handle Que já está bom E por isto Craft Nice Agora comparado Esta equipada E esta agora já atira menos Mas por um pouco Por 10 Mas esta tem um overpower Também Por isso é que eu estou a usar The damage inflicted by this weapon Is increased by 2% For every 10 units Of strength Por isto a partir de agora Podemos dar upgrade na strength Sem dúvida Ok E agora podemos interagir Oh my god We have a mount We have a mount You can move and shoot while mounted The mount will stay where you left it If you dismount Acquired mounts appear in each slot Of your transport menu Apart from the top slot With holds the mounts Selected in your transport menu If you want to call your last use mount Ok Então podemos Oh my god Ok Podemos disparar em cima da mount Para sair é não é E agora Como é que estão Oh é um Pouco azul ignote E cá está ela Ok Nice Bem pessoal Então neste episódio Já conseguimos Fazermos aqui duas missõezinhas Aqui a do outpost E também agora este mount Estivamos a falar com os aldeões Para saber mais Coisas a fazer E parece que não vamos explorar esta zona para já Embora tenha aqui estas cenas para fazer Se calhar vamos ter de subir Já temos aqui o west side mission as well Não sei o que é que vamos fazer a seguir Não sei se vamos conseguir passar por esta zona Mas parece ter aqui a Esta rua para podermos Dar a volta Talvez Não sei o que é que é esta zona aqui no meio Temos aqui uma missão Duas aqui Temos aqui o de Da ibox Eu também gostava de ir ver ali o que é que era Esta parte aqui do outpost Mas já I guess que só íamos para este lado Se tivéssemos capturado aqui esta cena do Jagney Por isso para já vamos continuar aqui deste lado Vamos então subir para aqui E depois fazemos estas strongboxes também E aqui estes questezinhos E estamos nos aproximar do meio do mapa Que é onde tem a Tree of Life Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado deste episódio Vai ficar por aqui Temos uma mount nova É azulzinha Not bad E não dá para fazer sprint com ela Ou dá Dá sim senhora Para fazer sprint Sprint Digou Bem Vamos terminar aqui o episódio E ver aqui O que nos espera Esta zona radioativa Mas parece ter ali uma Já tem ali uma rua de lado Tem uma rua de lado Em que podemos passar por esta zona toda Bem Espero que vocês tenham gostado deste episódio E vejo-vos Na próxima Até logo Tchau 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 Tchau